Vento, frisaventaria, vai! Vento, vento o que? Frisaventaria, oi, tá bonito! Vento, frisaventaria, olha parece o que o levanto levantou, ai! Boa tarde, sou o Danilo, esse é o Projeto Conexão Cultural, mais uma vez chegando na Praça da Paz, pra ocupar a Praça da Paz, a gente tá aí já fazendo uma série de atividades todo mês, então acompanha a atividade aí, acompanha a agenda das apresentações e bom espetáculo, tá bom? Vento, frisaventaria, valeu gente! Segura aí que a gente chegou, meu povo, pra balançar essa galera! Vento, frisaventaria, vai! Vento, vento o que? Frisaventaria, olha bate com aqui no meu coração, frisaventaria, vai! Como é que é, pai? Responde, responde de novo aí! Vento, frisaventaria, olha bate com aqui no meu coração, frisaventaria, oi, 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 A brisa vira ventania Em dias de fúria, meu sopro é tão forte Que destrói tudo pelo caminho Arrastando casas, arrancando árvores Arrasando cidades Me transformo em tempestade Foi a mulher guerreira e a paz Fiança é deusa, rainha do ar Mãe do vento, ventania temporal Sofra pra bem longe, todo mal Epa ecrã Vai ai, iençã Vai ai, iençã Vai ai, iençã Com 12 anos, eu gostava de pensar de ponta cabeça. Achava que o joelho já nascia ralado. O vai e vem das pernas, o cheiro das frutas e o barulho da feira são as minhas primeiras lembranças. Desesperada, virei fera! Desesperada, virei! 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 Desesperada, virei!